E hoje o programa Beleza e Cia é num espaço super legal que é o Armazém Nossa Terra, um espaço gastronômico maravilhoso aqui de Cordeiro que vale a pena você conhecer. Chega mais. Cadê o João? João, tudo bom? Tudo bem, Daniela? Obrigada. Boa tarde. A casa é de vocês. Fiquem à vontade. Quando precisar, o Armazém Nossa Terra está sempre de portas abertas para recebê-los, ok? Ok, muito obrigada. Vamos? E no programa de hoje, Beleza e Cia, a gente está aqui com uma pessoa super especial. A minha entrevistada é minha amiga, a lindíssima Jusceli Batista. Tudo bom, Ju? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui participando do seu programa. Você que é uma pessoa muito especial para mim. Estou muito feliz com o convite, muito feliz mesmo. O prazer é sempre meu. Ju, me conta um pouquinho sobre a pessoa da Ju, para quem está ali do outro lado da telinha entender, conhecer quem é Jusceli Batista. Olha, eu sou uma mãe, sou a mãe do Marcos. Há três anos eu me tornei mãe e eu acho que assim, a minha vida mudou completamente depois que eu tive o meu filho. Porque você que é mãe sabe, tudo que a gente faz é por um filho. Então, hoje eu tenho novos projetos, novas oportunidades, graças ao amor que eu tenho por ele. Tudo eu faço pensando nele. Sou evangélica, acredito muito em Deus e estou aí com vários projetos para fazer, para concretizar. E muito feliz com a oportunidade que Deus tem sempre me dado. Ai, isso é muito importante, né? Deus em primeiro lugar. Para quem não conhece, gente, o filho dela é um mini fashionista, é uma gracinha, um amor de criança, realmente muito educadinho e encanto. E mini fashionista, porque para quem não sabe, a Ju é bombada aí na internet. Conta um pouquinho do nosso projeto, por favor. É, eu tenho atualmente um canal no YouTube, o nome é Jusceli Batista, onde eu falo sobre diversos assuntos de beleza. E é um canal direcionado mesmo para ajudar as pessoas. Quando eu comecei o canal, eu pensei que eu queria fazer vídeos para ajudar as pessoas. E é esse sempre o meu objetivo, ajudar as pessoas, fazer com que as pessoas se sintam melhor, tenham uma autoestima melhor. Então, eu amo passar o que eu aprendo, as coisas que eu descubro para as pessoas do YouTube e também que me seguem nas redes sociais, não só do YouTube, mas no Instagram também, Facebook. Estou sempre dando dicas. É muito legal o canal dela, vale a pena, eu sigo lá, porque ela dá muita dica de maquiagem, de beleza. Quando chega o aniversário do filho dela, ela faz lá um making-off. Conta para a gente o preparativo de como faz um aniversário acontecer. O quartinho do bebê, quando ele nasceu também, está vendo? Olha, eu sou fã dela, né? E você está agora com um projeto novo, que são as t-shirts, que eu estou apaixonada, já tenho várias. Essa aqui de cara já foi, essa aqui já é a minha cara, tá? Tchau. Já resume a minha pessoa. Conta para a gente um pouquinho como que a pessoa faz para encomendar, aonde é a venda, como que a pessoa faz o contato com você. Explica para a gente, vende seu peixe. Bom, do meu amor por moda, né? Que eu comecei no YouTube, e aí eu comecei a vender as t-shirts, porque eu acho que é uma proposta muito legal, porque você consegue adaptar em vários looks, então você consegue usar com uma roupa mais social para criar um look high-low, você consegue um look mais basiquinho, e além de tudo, você tem nas mensagens várias coisas que você pode transmitir para as pessoas, coisas legais, né? Tem mensagens evangélicas, mensagens de motivação também, tem algumas mensagens ácidas também, como essa aqui. Então, assim, tem para todos os gostos, e eu tenho uma loja no Instagram, que se chama Maju Story, e lá eu vendo as minhas t-shirts. Eu entrego para todo lugar do Brasil, quem quiser encomendar, é só entrar em contato comigo pelo direct, que eu envio as camisas, ou se for aqui da região, Cordeiro, Cantagalo, eu entrego em mãos, né? Então, funciona dessa forma. E também tem sobre profissões, né? Porque a minha eu encomendei de cabeleireira, de maquiadora, encomendei de design de sobrancelha, então, para você que tem uma profissão, tem alguma restrição, ou você consegue para todas as profissões, todos os públicos, como é que funciona? Tem bastante opções para profissões, tem várias. É só a pessoa me falar qual é a profissão que ela precisa, que eu consigo encomendar. E tem também, além das profissões, tem também kit tal mãe, tal filha, ou tal filho e tal mãe. Então, tem várias opções lá no meu Instagram, tem todas as fotos com várias dessas t-shirts para vocês se apaixonarem. Ah, já vou querer eu, tal mãe e tal filho, os que são dois, né? Então, vou mostrar aqui, ó, vamos ver essa aqui, ó. Não coloque limite em seus sonhos, coloque fé. É linda essa. E já ajudando a minha amiga aqui a vender o peixe dela, a malha não dá bolinha, gente. Você lava, 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 ela tá com carinha de nova. É verdade, a gente tem uma malha muito boa. E me fala sobre o seu canal no YouTube, como que as pessoas fazem, porque assim, às vezes, por exemplo, chega lançamento de maquiagem, eu faço contato com a Ju, mando a maquiagem, ela vai lá, faz a resenha. E para quem quiser também entrar em contato com você para poder estar divulgando o serviço, como que faz? Olha, é só entrar em contato comigo também pelo Instagram, que eu respondo lá, que as pessoas realmente procuram para enviar um produto, e aí eu testo o produto, vejo se realmente eu vou gostar, porque eu só falo no canal do que eu realmente gosto, né? A credibilidade, ela tá acima de tudo, né? Em tudo na nossa vida. Então, eu testo o produto, e aí, se eu gostar, eu falo dele no meu canal, falo que funcionou direitinho, né? É só entrar em contato comigo pelo Instagram mesmo, que eu respondo rapidinho. E se a pessoa não tiver Instagram, tem o Facebook também, não tem? Isso, pelo Facebook também a pessoa consegue entrar em contato, bem tranquilo de conseguir. A pessoa que lida com internet, tá o tempo todo na internet, né? E quem tiver dificuldade também, gente, é só me chamar que eu ajudo ali. Ju, obrigada, amor, pela sua participação, tá bom? Você que é essa pessoa amável, super educada, ela é um doce, um amor de menina, de mulher. Qual a mensagem que você quer deixar aqui para as nossas telespectadoras, você que levanta essa bandeira aí da gente se cuidar, da gente estar sempre à frente, né? Não abaixar a cabeça. A gente estava até conversando sobre desistir dos sonhos, dos projetos. Deixa uma mensagem para o nosso telespectador. É, a gente não pode nunca desistir dos sonhos da gente. Às vezes, eu recebo algumas perguntas, né? As pessoas me perguntando como que é, né? Como você está falando agora. Muitas das vezes, né? Pelas dificuldades do dia a dia, a gente que tem um filho, tem casa, a gente pensa em desistir, mas a gente não pode desistir de forma alguma. Porque é muito importante a gente investir nos nossos sonhos, né? E quando a gente começa no YouTube, tem muita gente que acha que precisa ter uma câmera profissional, né? E não precisa. A pessoa pode começar gravando no celular. Eu gravo no celular até hoje, né? Então, a pessoa às vezes pensa também, ah, eu preciso ter uma iluminação melhor, não vou começar agora por isso. Mas fica na frente de uma janela que você vai conseguir uma iluminação ótima. Então, assim, vá com o que você tem, né? E consiga com certeza o que você vai conseguir. É só ter força de vontade. Ju, obrigada pela sua presença. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Jornada da resposta. Se inscrever na nossa 나라. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto